Olha o drama dos moradores Olha o drama dos moradores aqui Ajudando vários colegas Olha aqui Olha o drama desse colega aqui Desesperado Olha o drama dos colegas aqui Desesperado Que a mangueira do bombeiro secou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Sai, sai, sai O outro tá aqui em cima Vem, vem, vem Liga, liga, liga lá, cadê? Liga lá Liga a água Vem, cara Vem, cara Vem, cara Vem, cara Vem, cara Sai fora Sai fora Vem, cara Vem, cara Vem, cara Vem, cara Vem, cara Ele já tá ali o camangueiro Tem cara que a gente quer ficar dentro do barraco não Pio, vai pra lá não São moradores, são pessoas que trabalham aqui na comunidade A maioria moradores A gente quer ficar dentro do barraco Vai, meu senhor A gente quer entrar no barraco A gente quer entrar no barraco A gente quer entrar no barraco Famílias inteiras aí que sofrendo, tentaram apagar, depois quer volta, tem que pegar botar fogo aí nele, olha isso aqui ó, pessoas, trabalhadores que chegaram correndo do trabalho, né? Situação, criança... Acompanhando a operação, senão é que fogo controlado, fogo controlado. O que está acontecendo? Renan, o céu da... Oi Deus! Salve pra eles! Salve Jorge! Cadê o leite? Cadê o si? Hahaha я não sei... é isso aí? Pô, vem!? E aí Pô, vem!?